Nas últimas semanas eu tenho produzido bastante conteúdo criticando o Pablo Marçal e com isso tô recebendo muitos comentários de pessoas dizendo que eu tô dando palco pra ele, que eu tô dando visibilidade pra ele, que eu não aprendi nada com a eleição do Bolsonaro. Cara, é... eu não aguento, cara. Eu não aguento, cara. Isso é uma das coisas mais absurdas do mundo, velho. Nós estamos falando de um sujeito com milhões de seguidores. Nós estamos falando de um sujeito cuja fama horrorosa já precede ele há muito tempo. Nós estamos falando de um maluco que literalmente tá se colocando na mídia de todas as formas bizarras possíveis há meses pra se preparar pra esse momento. Nós estamos falando de um cara que concorreu... desculpa, né? Chegou a tentar concorrer à presidência do país. Nós estamos falando de um sujeito, né, que os vídeos têm centenas de milhões de views. Nós estamos falando de um sujeito que vende curso, né, idiota por 5 mil reais e lota lugar de 2 mil pessoas com uma bosta dessa. Que palco, meu irmão. Que palco. Bloquearam lá as contas malucas do Marçal, aí ele fez uma outra conta, em dois dias tinha um milhão de malucos lá de novo. Saca? E aí também, velho, a galera tem que decidir. Sabe aquele meme do super-herói lourinho suando e dois botão ao mesmo tempo? Ou a esquerda radical é minúscula, pequena e incapaz de ter qualquer influência. Ou a esquerda radical é responsável por tudo que a direita faz. Aí tem que decidir, né, tem que decidir. Porque os dois ao mesmo tempo, gente, não dá. É impossível, tá? É impossível. E aí, normalmente, a gente vê os mesmos grupamentos de pessoas, né, quando ele fala alguma coisa, Ah, e você tá dando palco, você tá elegendo o Marçal, você tá elegendo o Bolsonaro, como se isso não fosse um fenômeno sistêmico, tá? Foi, literalmente, o Tiago acordar um dia de manhã e falar, vou criticar o Marçal. O João acordou e falou, vou criticar o Marçal. Samuel, da casa dele, tirou sua camisa e falou, vou criticar o Marçal. E agora, o Pablo Marçal, que ninguém conhecia, apareceu do nada, saca? E aí, o mesmo cara que solta essa tataquada, depois, quando faz qualquer crítica, fala, Ah, vocês são irrelevantes. Ou é relevante ao extremo, ou é irrelevante. Os dois, ao mesmo tempo, fica muito difícil. É muito diferente um grupelho maluco com 10 mil, 20 mil seguidor no YouTube, que praticamente ninguém conhece, aí chega uma pessoa gigante e faz todo um expose deles e dá palco. Vou te contar quem que deu palco, tá? Joe Rogan, o monarque americano, deu palco para o Proud Boys. O Proud Boys era um grupelho de 50 nazistinha, infurnado num chão qualquer, que foi para o maior podcast do mundo e teve duas horas e meia de exposição, e aí cresceu o bastante para fazer uma passeata, que mais parece que aconteceu no século XVIII, no auge da perseguição às bruxas, com tocha na mão e 30 mil pessoas. Aí sim, gente, aí deu palco, tá? Isso é da palco. É o sujeito que é um comunicador midiático gigantesco pegar um grupelho e permitir a esse grupelho crescer loucamente. Isso é da palco. Você, que é um comunicador mediano, de política e tal, ainda mais o cara que está batendo para cima, gente. Regra de ouro da internet aqui, você bate para cima, você não bate para baixo. Saca? Não existe isso mesmo. Saca? É um absurdo. Eu sei que nós vamos falar a mesma coisa durante 40 minutos aqui. Saca, velho? Mas a gente precisa de falar, velho. Sabe, velho? Nem dono... Obrigado. Obrigado. A estar cheirando, tá? Quero agradecer a presença cósmica de A estar cheirando, que veio nos trazer conhecimento. Eu vou até ter que achar aqui o Bilu, cara. Eu vou ter que achar o Bilu aqui, porque neste momento o homem nos fez buscar conhecimento. Cadê a porra do Bilu, velho? Cadê o Bilu? Aqui, ó. Aqui, ó. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Eu sei conhecimento. Apenas que busquem comer cimento. A gente não é nem dono do palco. Para esses caras, quem está dando palco é quem está chamando o Marçal para o debate, porque quando é candidato da esquerda, não chama. Aqui, a gente tem que, mais uma vez, agradecendo ao A estar cheirando. Saca, velho? Colocar uma outra pontuação aqui. Que é, mais uma vez, o próprio sistema jurídico burguês das eleições. Por que que nós estamos sempre falando? Eleição é farsa. Eleição é farsa. De tempos em tempos, os trabalhadores decidem quem vai estralar o chicote nas suas costas. Gente, para que um candidato participe de um debate, obrigatoriamente, e não por convite, o seu partido precisa ter um número X de cadeiras que represente uma porcentagem Y de representação dentro de um determinado parlamento. Ou seja, para candidato a prefeito, tem TX para vereador, para candidato para tal. Vocês entenderam como é que funciona. Tá certo? Beleza. Sabe o que é o foda? É que é o seguinte. Quando é um candidato da esquerda radical e tal, aí a regra vale. Aí ninguém chama. Aí, independente de quantas pessoas ter, de quantas e tal, ninguém chama. Tá? Em compensação, quando é um candidato maluco, uma linha acessória qualquer para um candidato da direita, recebe o convite. Eu posso dar o exemplo aqui de eleições em Belo Horizonte. Quantas vezes partidos que nem tinham representação, como já foi o caso do PHS, como já foi o caso de outros partidos, receberam convites para participar de um determinado debate e os candidatos à época, né, do PSTU, do PCB, de quem quer que seja, não receberam. Então, a gente vê nisso aí que, além da questão jurídica fria, a letra da lei só vale para um lado. E qual que é a surpresa que a gente tem que ter com isso? Nenhuma. Nenhuma. É a porra do sistema se mantendo como sistema. Na questão do Padre Kelman que vocês estão levantando aí, o PTB tinha representação. Então, era obrigatório a presença do... ou ao menos o convite, né? A presença não é obrigatória porque ele pode receber o convite e dizer não. Mas, enfim, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Por exemplo, o próprio Novo, antes da sua primeira eleição, depois da primeira eleição, o Novo ganhou as suas cadeiras e dentro do sistema, dentro do organograma jurídico brasileiro, ele tem que ser convidado. Mas, antes da sua primeira eleição, ele já aparecia. Então, na primeira eleição que ele disputou, todos os candidatos do Novo apareciam em todos os debates. Por quê? Acontece a mesma coisa com os candidatos da UP, por exemplo, na sua primeira eleição? Não. Não aconteceu com nenhum. Absolutamente nenhum. A gente lembra do Léo desesperadamente tentando, de todas as formas possíveis, e ir para os debates, na porta do debate, tal, gritando e tal. E aí, o que acontece? Crime ocorre e nada acontece. Feijoada. É lutar contra os caras o tempo inteiro. Saca? E no caso específico, é óbvio que contra uma corrente, contra um sistema, você vai lutar contra o sistema, contra aquela corrente. No caso específico de pessoas, você só não dá palco para quem é brutalmente minúsculo, mas você ataca o pensamento que aquelas pessoas defendem. Nós não precisamos dar palco para o ANCAP, A, B ou C, para o Quarta Teoria, A, B ou C, para a gente discutir, para a gente falar quais são os problemas do ANCAPismo, quais são os problemas da Quarta Teoria Política. Agora, no caso de um cara que é basicamente o mainstream do sistema, e nós estamos falando do Pablo Marçal aqui, que puta que pariu, o Pablo Marçal é o novo testamento do bolsonarismo, né? E aqui o Orlando Calheiros está correto de cima e embaixo, né? Se o Bolsonaro representa todo esse ódio, toda essa doideira e tal, que era o Antigo Testamento, essa fúria, esse rancor, esse recentemente, o Marçal é essa utopia salvífica via mercado, via teologia da prosperidade, via seja quântico e high stakes, saca? E é um cara que já foi normalizado pela grande mídia, que a grande mídia normaliza... O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde... E aí E aí